Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Eu tô bem, bora pra mais um vídeo. Bom, gente, estou aqui, ó, maquiadíssima. Inclusive, fiz essa maquiagem em live com vocês. Então, vira e mexe, tô fazendo live só pra avisar, viu? Se inscreve no canal pra você receber aí a notificação da live. Coloca na notificação. Vamos ao que interessa, gente. Esse kit é lindo, vou mostrar pra vocês. Essa é a máscara. Olha só. Que beautiful. Que lindo. Este é o condicionador, ó, shampoo e a tecnologia, gente. Ó, eu tô mostrando isso pra todo mundo, porque eu achei o máximo. Ó, ao invés de você arrancar a tampa, você vira. Então, o shampoo sai por aqui. Gente, achei isso o máximo. E o serum, que é a coisa mais linda do mundo e poderoso também, viu? Depois eu vou mostrar pra você o resultado desse serum aqui no meu cabelo. Ó, que ele também é a coisa mais linda, chique e elegante. Sempre que eu posso, eu trago produtos mais acessíveis pra vocês, né? Afinal de contas, eu entendo o poder aquisitivo da maioria das pessoas. Inclusive, o meu também não é lá essas coisas pra poder dizer, Ai, eu gasto horrores com tal coisa. Não. Bom, então vamos começar aqui a falar sobre esse kit maravilhoso. Primeiro, o shampoo. Gente, serve para todos os tipos de cabelo. Isso é muito importante a gente mencionar, tá? Eu sou cacheada, mas serve pra você que é um do lado, alisa, crespa. Então, é um produto que volta para limpeza e hidratação, tá? O shampoo. Então, ele vai nutrir e restaurar os fios. Então, a gente espera também uma nutrição aí, tá? Então, há extratos de algas marinhas ali e tudo. Então, acaba protegendo e hidratando o seu cabelo. Eu tenho que dizer que o cheiro do shampoo... Gente, o cheiro do kit, enfim, todos os produtos têm o mesmo cheiro. Eu preciso dizer que o cheiro é muito gostoso. Gente, tá longe de ser aquele cheiro de produto que você compra no mercado e tudo mais. E não, eu não estou me desfazendo desses produtos. Inclusive, a maioria dos vídeos que eu trago aqui é de shampoo, condicionador, enfim, de coisas pra cabelo. São produtos bem acessíveis. Já trouxe produto aqui de 5 reais. Eu tô dizendo pra vocês entenderem que é um cheiro diferenciado realmente, sabe? De produto profissional, de produto mais caro e tudo mais. Mas é um cheiro... Ai, uma delícia. E bem diferente mesmo, assim. Eu amei. E eu achei o shampoo, assim, maravilhoso. Achei que limpou bem o meu cabelo. Mas eu não senti o meu cabelo ressecar. Então, esse é um ponto pra mim muito importante, viu, gente? Porque... Sabe aquele shampoo que ele limpa tanto? Diz que limpa tanto. Que ele seja ser... Ele chega a ser agressivo pro cabelo? Que ele não hidrata o cabelo. Tipo, não é que o shampoo tem que hidratar, mas vocês entenderam. Deixo aquele aspecto mais rígido, o cabelo mais rígido. Esse não. Eu senti que meu couro cabeludo ficou limpíssimo. Porém, meus fios continuaram ali hidratados. O condicionador, ele fala sobre hidratação e brilho. E, gente, meu cabelo realmente ficou brilhoso. Eu achava que era balela. Confesso. Mas não. Realmente, eu notei uma diferença, assim, que eu falei... Uou! Queridos! E eu não estou exagerando, gente. Eu não estou exagerando. De fato, são poucos condicionadores que eu vejo algum resultado. A maioria deles que eu vejo o resultado é em relação à emoliência do cabelo. Então, o cabelo fica ali mais fácil de você desembaraçar, debaixo do chuveiro, que não sei o quê. Mas poucos eu vejo o resultado de brilho. E, sério, o condicionador deixou meu cabelo muito brilhoso. E ele tem o mesmo cheiro de shampoo. Incrível. A máscara... Primeiro, eu amo essa cor. Eu amo o jeito que tudo está colocado aqui. Eu amo. Eu não sei vocês, mas eu deixo, assim, o meu kitzinho no cantinho da penteadeira. Porque eu acho que... Gente, é lindo. Aqui tem óleo de abacate, algas marinhas e manteiga de karité. Tá? Então, ele é bem nutritivo. Uma máscara bem nutritiva. Ai, que cheiro bom, cara. Gente, vocês já foram em salão, assim, um pouco mais chique? Que... É sério, que cheiro gostoso. Ó, é uma máscara assim. Deixa eu ver se dá pra vocês verem bem essa máscara. Ó. Ela é mais consistente, tá? E... Mas, ao mesmo tempo, não é aquela que parece uma pedra, não. Ela é consistente, mas, ao mesmo tempo, emoliente. Pra facilitar ali, pra você passar o cabelo. Nada muito complexo. E ela é rapidinha, gente. É de 3 a 5 minutos. Então, você não precisa ficar muito tempo. Aquela coisa toda. Enfim, é uma manutenção boa de se ter, sabe? E, por último, mas jamais. Em potes nenhuma, menos importante. É o serum. E eu confesso que é o meu preferido. Porque, simplesmente, ganhou o meu cabelo. Ganhou o meu coração. Gente, esse serum. Esse serum. Esse aqui. É perfeito. Vocês não estão entendendo isso daqui. Gente, comprem. Pra depois vocês me mandarem mensagem agradecendo. Porque o cheiro é tudo de bom. Nossa, que cheiro gostoso isso daqui. Eu não preciso falar da embalagem. Porque quem precisa falar dessa perfeição aqui é sério. É maravilhoso. Você já se sente importante usando, sabe? E ele serve pra várias coisas. E ele serve pra várias coisas. Várias funcionalidades. Então, pra cabelo... Por exemplo, aqui. Eu tô com o meu cabelo já seco, tal. Venho e passo. Né? Como se fosse um... Um óleo reparador. Vamos por assim. E quando o meu cabelo tá molhado, também eu passo. Porque ele tem proteção térmica. Gente. Enfim. Ele serve pra várias... Várias situações. Então, ele serve muito pro dia a dia também. Inclusive, gosto muito de levar na minha bolsa pra tudo quanto é lugar. E o principal. Você vai falar assim. Ah, ele tem 60ml. Primeiro que 60ml já é maior do que a maioria dos olhos que eu vejo por aí. Dos cérebros capilares que eu vejo por aí. Segundo que... Por tratar-se de um produto com uma tecnologia, né? E tudo mais. Ele rende. Meu, ele rende, gente. Muito. Mas ele rende demais. Você passa uma gotinha, duas gotinhas. Eu gosto de dar dois pumps porque eu tenho muito cabelo. Honestamente. Eu tenho muito cabelo. Vocês concordam? Mas assim, gente. Dois pumps pra mim é suficiente. E quando meu cabelo tá molhado, juro, eu passo um pump. Gente, você faz assim. O negócio rende na sua mão. Parece que ele cresce na sua mão. Você vai passando no seu cabelo e dá pro cabelo todo. É maravilhoso. É o meu queridinho. E eu vou mostrar porque eu usei o kit hoje. Eu hidratei meu cabelo com ele. Tá muito tiroso. Shampoo, condicionador usei. E o serum. E eu preciso mostrar como meu cabelo tá brilhoso. Além do que vocês estão vendo. Eu preciso chegar perto. E mostrar isso aqui pra vocês. Olha isso. Porque de perto eu acho que vocês têm mais uma noção, né? Olha o quanto meu cabelo está brilhoso. Gente, dá pra vocês notarem essa perfeição? Gente, é sério. Olha isso. Como meu cabelo tá brilhoso. Olha o brilho. Olha. Olha isso. Que brilho é esse, gente? Que surreal. Eu passei o serum depois de finalizar o meu cabelo. Né? Que eu sempre passo um olhinho e tudo. Peguei o serum e passei. Gente, é isso. O resultado é esse. E eu tô assim... Chocada. E eu não tô exagerando. Vocês sabem que eu sempre trago a verdade aqui pra vocês. Que eu sempre tô trazendo resenhas de tudo quanto é tipo de produto. Então, assim... Não é exagero da minha parte. O resultado tá aqui. Ó. E não é só a parte da frente, não. Olha isso. Olha isso. Meu cabelo simplesmente está super mega power, brilhoso e nutrido. Então, se vocês me perguntarem se faz alguma diferença... Faz. Faz diferença. Se é tudo isso. É. Se você tá na dúvida de investir em um produto mais caro... Eu não vou falar mais caro, mas de maior qualidade, né, gente? Lógico que hoje no mercado a gente encontra muitos produtos acessíveis e que entregam um resultado maravilhoso. Né? A gente não pode ser injusto em dizer que não. Mas a gente também sabe que quanto mais tecnologia tem o produto, quanto mais ativos... Enfim, maiores percentuais de coisas que fazem bem pro cabelo. E na questão geral, né, gente? Quanto mais tecnologia tem o produto, obviamente, a mão de obra é mais caro. Então, esses produtos custam um pouco mais caro do que os outros. Então, realmente, é um investimento. Então, se vocês estão pensando... Tirando a... Gente, peraí. Aqui eu não vou. A caixa que veio. A caixa que veio e tudo. A experiência, sabe? De você poder abrir, eleito. Ai, você se sente especial. Você é especial. Então, assim, se você pretende realmente investir em um produto com mais tecnologia e tudo mais... Eu super recomendo pra vocês esse kit aqui, ó. Serviu muito. Serve muito. Que produto... Vocês não têm noção... Assim, gente. Eu sou cacheada e, sim, eu uso um finalizador depois, né? De lavar, de condicionar... De condicionar... De hidratar, de condicionar e de passar o serum, né? Quer dizer, e antes de passar o serum, eu passo algum finalizador. Né? Um creme de pentear, um finalizador e tudo. Mas, se eu falar pra vocês, sem brincadeira, que meu cabelo tá com cheiro dos produtos... Gente, tá com cheiro dos produtos. Principalmente por conta do serum que eu passei depois. Porque o serum eu passo depois que meu cabelo já estiver seco e tudo mais, principalmente. Passo com ele molhado pra proteção térmica e passo um pouco nas pontas, assim, amassando... Com ele já seco. E o cheiro fica no cabelo. E aquele cheiro... De chiqueza. Olha esse cabelão, gente. Já deu pra me perceber que me apaixonei pouco, né? Vou deixar aqui o site pra vocês conferirem e tudo. Vende também os produtos separadamente, tá? Não é só o kit. Mas, lógico, que se você puder comprar o kit... Enfim, você vai se apaixonar assim como eu, que tô aqui, ó. Não para de olhar pra eles. É muito lindo, né? E espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte, comenta, compartilha. Um super beijo. E até o próximo. Bye, bye.